A Micaela acompanhou o velório daquela criança. Que tristeza, né? O velório da criança de 3 anos, da Ana Carolina. Eu fiquei pensando, deitado numa rede, eu tenho uma preguiçosa aí, pensando nas crianças, futuro dessas crianças que tem que conviver com maus-tratos, com os pais dependentes químicos, muitos deles alcoólatras, que chegam em casa aterrorizando. Quantos e quantos lares ali? A gente fica pensando nessas crianças que tem que passar por isso. Então, a Micaela acompanhou o velório da pequena Ana Carolina de 3 anos. Vamos ver detalhes? O velório de Ana Carolina aconteceu na casa do avô paterno, no bairro Lourival Parente, na zona sul da capital do Piauí. Segundo familiares, a criança e a irmã dela de 4 anos de idade moravam com a avó paterna há vários meses e já estavam até matriculadas em escolas da capital do Piauí. Mas em janeiro deste ano, a mãe da menina a levou para morar na cidade de Esperantina, no norte do Piauí, onde o crime aconteceu. A avó que cuidou da menina chora a dor da perda da neta e pede para que o crime não fique impune. Fiquei com ela um ano só e pronto. Aí fui para lá e nunca mais tive notícia mais dela. Só a justiça. Só a justiça. Que faça a justiça. Nosso sentimento é de dor e a gente quer justiça pela Ana Carolina. Uma criança muito doce, muito amável, muito amada por todos. Era uma criança mesmo que... muito doce. Abraçava todo mundo, gostava de todo mundo. Muito boa a convivência com a Ana. E a gente está sofrendo muito e a gente quer justiça. E a gente sente muito demais mesmo. A gente está... nós estamos arrasados, destruídos por dentro. E a gente quer justiça. A menina de três anos vai ser enterrada durante a tarde em um cemitério próximo à casa do avô, na zona sul da capital do Piauí. Sem palavras, inominável. Eita, meu Deus. Eu não tenho palavras para... Que coisa, viu? Tão fofinha ela, tão bonitinha. Uma vida inteira pela frente. Apenas três aninhos. Um anjo, né? E foi tirado o direito dela de viver, né? Meu Deus. Que coisa, hein? Consegue fazer isso. Não, sinceramente. Aí você diz, mas o pecado vem desde o início do... Início dos tempos. Do início dos tempos. O ser humano, ele é ruim. O ser humano é ruim. Desde o início dos tempos. Desde que Caim matou o próprio irmão. Matou Abel. Desde que Eva traiu Adão. É a confusão aí no mundo. É uma situação...